Vocês estão preparados para criar um futuro verde digital? De que forma as empresas de vocês estão buscando conectar os temas de inovação e sustentabilidade? Em razão dos nossos esforços durante esse período, temos o privilégio de chegar à décima edição do Congresso Brasil-Alemanha de Inovação e Sustentabilidade como o maior evento sobre o tema entre ambos os países. Nosso grande objetivo, através da inovação e sustentabilidade, é fazer com que tanto o Brasil como a Alemanha, nós tenhamos uma geração de negócios. Que a gente aproveite essa oportunidade. O momento é agora. Juntos a gente pode fazer muito mais. Música Dentro da Câmara Brasil-Alemanha, nós estamos priorizando de verdade as associações em ecossistemas, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Trazendo empresas alemãs, empresas brasileiras, universidades, startups, governo, para que a gente possa, num ecossistema, Brasil e Alemanha, promover o desenvolvimento econômico e social sustentável do Brasil. E eu me arrisco a dizer também da Alemanha nesse momento. Música Música